O que? Você acredita o que? Eu teria deixado aí, você tá louco, velho. Claro que eu teria deixado, porque você não quer... Você tá banho, você tem que tomar um pouco vitamina D, um pouco sol, cara. Mas eu não quero interromper o vídeo, alguém pode tirar esse barco pra lá que tem umas plantas entrando. Mano, meu óculos caiu ali, galera. Aqui no Rio. Do nada, eu fui colocar a camiseta, caiu, perdi o óculos, o Richo já achou e eu tô aqui. Então é o seguinte, o Richo, já é melhor você ir na frente. É normal, tem copo aqui? Com certeza. Richard, vai na frente. Eu quero saber, qual caçador vai entrar comigo? Qual caçador vai entrar comigo? Que você pisa ficar no barco pra ficar. Eu vou fazer lá, eu vou fazer o que você me falar, eu acredito. Então bora. É verdade. Só, só, só. Você vai colocar o barco lá. Bota o barquinho lá, barquinho. É, vai lá, vai lá. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Esperar o drone, ó. Ó, você tá vendo que nós estamos toda aqui na água, tem um monte de formiga, tá? Porque elas estão na parte de cima dos troncos. E tem aqui muito espinho, tem umas palmeiras, tá vendo essas palmeiras? Só pra não pôr a mão onde não deve. Certo. E se realmente for a gente, é só olhar o chão porque aqui tem... Cobra. Mano, então é o seguinte... Só pra não dar acidente. Mano, nós tá... Tipo assim... A gente tá... Eu vou repetir isso várias vezes, que pra mim é impressionante. A gente tá na Amazonas, mano. Bota uma foto meu aí na comunidade indígena. Olha aí, gente. Nós tá fazendo um rolê aqui e aí a gente ficou sabendo dessa lenda e pediu pro cara trazer a gente aqui, tá ligado? Uma lenda, né, mano? Flavinho, como chegar lá, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Tô vendo a casa. É aqui. Aqui, ó. Vamos. Mano do céu, incrível, velho. Vai ganhar o brote da Amazônia. Vamos, mano. Quanto que eu ia imaginar gravar uma lenda na Amazônia, velho? Caralho, pô. É uma casa de três andar? Não, mas é gigante. Caraca, será que era do Pablo? Mano. Eu não duvido, velho. Isso aqui na época, ele falou coronel do barranco. Nossa, dois andares, viado. Dois? Sabia. Põe embaixo, viado. Que casa gigante, cara. Vamos começar por cima, depois não é ideia de você vir embaixo. Tá. Vamos, Richard. Desde a última vez eu queria ter parado aqui. Você queria ter parado aqui? Não queria, mas quando você falou, eu falei... Meu, aqui já não vai pra um lugar não, brother. Nossa, o perdeu... Aqui era madeira, certeza. Uma casa ainda bem trávida. Ah, aqui era madeira, mas aconteceu. Eu acho que o pessoal pegou, né? Pegou, aconteceu. Quando o coronel morreu, pegaram a casa. Qual que é a lenda aqui? Eu vou tentar explicar que é o seguinte. Aqui é um coronel de barranco. O que que significa? É um cara mais rico da comunidade. Não é que tá falando isso de 50 anos atrás? Mais. Mais. Muito mais. E o cara tinha escravos, certo? Então, mano, geralmente... Alguns falam que ele era um cara... Era um cara muito ruim. E quando o escravo fazia alguma coisa ruim... Né, mano? Apagava, matava os escravos. Castigava. Castigava. Era um cara ruim. E aí ele morreu, certo? E, mano, geralmente coronel... Geralmente coronel é um cara... Eu já visitei várias lendas de coronel. Geralmente coronel é um cara que ele é muito apegado ao dinheiro, a bens materiais. E uma pessoa, assim, quando morre... Geralmente o espírito... Eu não entendo, tá? Mas, geralmente, o espírito fica no lugar. Ele não quer sair. Porque é dele. Não sai tão fácil. É dele, então nada pode tomar. Então, imagina, mano. A gente passou por várias casinhas de madeira simples. Por que será que ninguém usou essa estrutura aqui? Pra morar, né, mano? Então, entendeu? Entendeu? Mano, ela não tá muito longe dessa parada. Então, é uma casa assombrada, realmente, de noite, que deve dar um medão. A gente vai ver se vai dar pra vir aqui de noite. Porque, realmente, mano, os caras não queriam trazer a gente aqui. Ó, primeira vez que o Flávio vem aqui, ó, em 30 anos, ó. Vem, Flávio. Vem lá, tá com nóis. Tá, tipo... Enfim, ó, vocês podem ver aqui. Então, tá sem chão. A gente vai ter que adentrar lá por dentro. E vamos. E aí, ó, Boquinha? Finistro, né? Ponto. Aqui, nesse lugar? Não, no meio da Amazônia. O cara, imagina o cara trouxe concreto pro concreto. Não, vai tacar. E, pelo que eu vi, ele tinha até... Parde de cima, hein? A gente tem que achar as casas. Três andares, lá. Era três andares. Vamos lá descer, então? Vamos. Vamos. Vamos lá descer, então? Você podia fazer uma reforma aqui, né? Vamos lá pra nós. Vamos lá. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, gente. Ó, aqui é a entrada. Olha que sininho isso é essa entrada, mano. O portal do inferno. Com cobra, abelha. Olha só como é aqui dentro, gente. Mano. Será que essa parte aqui era pros escravos? Né, mano? Pode ver a partinha pequena. Mas pra ver que a floresta amazônica tá tomando conta já. Daqui a uns anos, isso aqui vai ser pura árvore, tá ligado? E a casa é toda furada, mano. Se você perceber mesmo pelo lodão aqui, ó, talvez a água já subiu até aqui. Talvez. Sim. Flávio, se ele passa a noite aqui. Pergunta pra ele se ele passa. Será que ele passa? Pergunta pra ele que acabou de falar. Flávio? Vem aqui. Se ele quer passar a noite aqui, você acha boa ideia? Hã? Passar a noite aqui? O que você acha? Não é boa ideia, né? Vamos passar junto com a gente? Faz. É, vamos, né? Se você... Só tem aquele quadro aí que tem umas teias ainda. Olha isso. Mano, é enorme. A gente consegue ver ali o resto das madeiras, ó, de cima. Era três andares, Richard. Três. Três, ó. Um, dois, três. Dos escavas. Olha isso, mano. Vamos entrar aqui. Mano, eu tô... É muito grande isso aqui, gente. É muito grande. Vocês têm que imaginar que nós tá no meio do nada. Nós tá no meio do nada. Olha o tamanho disso aqui. Gigante a casa, velho. Gigante, gigante. Ele é maçã. Esse cara chegou com tudo isso de tijolo. Putz, foi barquinho com barquinho, mano. Foi trabalho com barquinho. Eu tô olhando assim, garoto. Vocês olham. É que eu tô vendo que tem abelha, tá ligado? A gente tem um chame. Ó, assim. Pelo que eu entendo um pouco de casa de coronel. Por que as portinhas são pequenas? Pra escravos, esses bagulho. Pra funcionários. Então, os escravos dormiam aqui embaixo. Tinha cozinha, esse bagulho. Aí tem a segunda parte e a terceira. Que é onde os coronéis... Não, o coronel com a sua família vivia. Enfim. Pode ver que aqui, você vê que tem umas aranhas brutas. E esse comia coca, hein? Ó, um monte de... Não, Viagra, mas isso aqui é aranha bruta, mano. Não é... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E ali, mano, eu vi uma correndo desse tamanhzão, pretona. Aonde? Aqui, mano. Eu não consegui relar nela. Eu não vou destruir, tipo, a casinha dela. Chama o Richard lá, que ele acha. Você vai tentar achar aranha aí com o Richard. Eu acho também. Mano, parece que você vem pra cá, aqui tem uma trilha e, ó, a possibilidade de pauta. Tem mesmo, mano. Pera aí, filma aqui. Tipo, você acha que... Será que não? Deve ter mais construção pra lá, mano? Duro, mano. Eu não vim preparado pra andar... A gente tá descalço? A meio da mata. Porque, mano, tô descalço de bermuda. Eu sou de andar no meio dessas matas, que é cheio de cobra. É, observação, né? A animais peçonhentos tem que tá... Mas aqui tem um tambor, ó. Tem um tambor ali, ó. Deixa eu chegar até ali de boa. Mas aqui tem uma deriva totalmente. Ó, aqui tem uma madeirinha. Realmente, mano. Tem várias filhas internas. O bagulho é a gente voltar preparado, tá ligado? É uma lenda que a gente mapeou. É uma lenda que a gente desbravou mesmo, tá ligado? É nossa.